a sua palavra e ele entrega essas carícias do reino carícias que falam alto aos nossos corações senhores, quantos dias nós não acordamos sem vontade nenhuma de levantar a cama quantos dias nós não acordamos olhando para os céus e perguntando mais uma vez o que que eu estou fazendo aqui por que que eu passo por tantas misérias por que que eu passo por tantos oramentos com saudades dos nossos corações que nós acreditamos que não conseguiremos vencer mas nós levantamos nós prosperamos nós caminhamos nós vamos para frente porque o maior motivador do espírito humano é a esperança que o Cristo lhe concede porque ele não pagou as suas bem-aventuranças porque ele não pagou as suas felicidades na aflição porque ele nos prometeu uma consolação e dessa consolação ele nos prometeu uma consuetude para a sua decisão que ele não pudesse e aí eu posso planejar O que é isso?